Mas tá feliz Tem jeito não Gente Hoje eu vou estar fazendo uma Surpresinha pro Diego Aniversário dele Hoje é domingo É 3 de maio Marcado hoje dia 3 de maio A gente vai ficar com quem ele gosta Vou enfeitar meu quarto Vou colocar um monte de foto Nossa E vou Não vai dar tempo De eu mostrar pra vocês Eu arrumando Porque tem muita coisa pra fazer Meu cabelo, ajeitar essa minha cara aqui Que tá linda Essas coisas, tá? Espero que vocês gostam Acertou, ah miserável Gente, já arrumei tudo Agora só tô esperando ele chegar Ele já ligou e dizendo que tá vindo Enquanto isso Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui no quarto Let me inside Where the stars They won't fund everything Cramped in a space It's my kind of race Though you're feeling me chase You down Put on a nice change of clothes I'm casual inside But no one knows As I fall I fall into this craving And these wonderfully dull days They all feel so far away And I've stretched my skin to the nail But no one knows But no way out from the inside The light of trains Wreck All we remember But you hope It's just where we left it Through your windowpane Through your windowpane Put on some better tunes Put on some better tunes You know I listen in To hear the best of you cry more But no one knows No one will save you And these wonderfully dull days They all feel so far away And I've stretched my skin to the nail But no way out from the inside Inside of trains Wreck All we remember You hope It's just where we left it Through your windowpane O seu sorriso é perfeito Igual nascer do sol Ou uma tarde abraçados Em frente a um farol Só tenho olhos pra você Tenho olhos pra ninguém Amo seu jeito de ser Faço tudo pra você ver Todo dia em que eu te olho Vejo tudo, tudo em seus olhos Só existe um jeito de ser feliz Você é tudo que eu sempre quis A nossa história não termina aqui Busca nos leva para o fim Juntos Perto um do outro E construir um mundo Mesmo quando acerto o erro Mas com você não é assim Você me mantém de pé E acordado estou com você Onde estiver Como a onda tocarei Eu quero tocar você Baby vencer meu pôr do sol E eu teu amanhecer É, nascemos um pro outro Tipo encaixe perfeito O amor tomou minha mente Se alastrou no meu peito O seu sorriso é perfeito Igual nascer do sol Ou uma tarde abraçados Em frente a um farol Só tenho olhos pra você Não tenho tempo pra briga Amo esse jeito marrento E de fingir que não liga Assim a gente vai ser feliz Do nosso filme de amor Você é minha atriz Você é meu anjo Minha vida O meu início sem fim Deixa eu cuidar de você E você cuida de mim Eu fico o dia inteiro pensando em você O seu sorriso lindo Não consigo esquecer Seus carinhos, seus beijos Seu corpo perfeito Ah, amo tudo em você Eu quero te abraçar Venha ficar comigo Só assim encontro A paz que eu preciso Meu grande medo é perder você Minha vida ganhou sentido Depois de te conhecer Um sentimento tão profundo Que não dá pra descrever Me desperta emoções Que eu nem sabia ter O grande motivo Da minha alegria Eu te amo mais e mais A cada dia Hoje sim posso dizer Se eu sou feliz Devo isso a você A nossa história não termina aqui A música nos leva para o fim Juntos Perto do outro e construir um mundo Mesmo quando acerto o erro Mas com você não é assim Você me mantém de pé E acordado estou com você Onde estiver Eu vou te ver I am E eu vou te dar E aí